Alô rapaziada, olha eu aqui, estamos começando o SBT Esporte, que coisa boa está aqui para falar de esporte para você. Nosso programa vai estar ao seu lado, sempre trazendo muitas novidades, falando do mundo da bola, em todos os esportes, fique tranquilo, vamos estar sempre interagindo com você, como é gostoso, a gente vai estar no ar. Eu vou até começar diferente aqui, o primeiro programa, primeiro porque nós temos um convidado especial, não mostra ainda o meu convidado, não quero que mostre, vai ficar aqui, só fala para mim assim, abre o microfone dele, mas não mostra ele, me diz uma coisa, você jogou em dois grandes clubes mesmo, quais foram? Palmeiras e Santos Futebol Clube. E Santos Futebol Clube, viu rapaziada, Santos Futebol Clube, esse é o melhor, esse é o melhor. Eu vou apitar aqui para começar, porque nós temos que ter, como dizia Fiore Gilotti, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo, torcida brasileira. Na hora do apito e esse camarada que está aqui, que é sangue bom, o cara maravilhoso, quantas vezes ele ouvia isso e aí começava a rolar a bola, olha. Olha que golaço, gol de Paulo Matos, isso é para você matar a saudade pessoal da Associação Esportiva Araçatuba. Mostrei só um pedacinho dessa narração para você, para a gente começar o nosso programa de hoje, esse primeiro programa esportivo SBT Esporte. Aliás, deixa eu mandar um grande abraço para o nosso diretor. Meu querido Barreto, muito obrigado, viu? Muito obrigado por esse presente que você está nos dando, que é o SBT Esporte, para falar de todos os esportes aqui no SBT. Que bom, obrigado Barreto, obrigado mesmo. Sei que vai ser um programa maravilhoso. Bom, muita gente falou, ah, nós vamos começar o programa, aí estreia você sabe, sempre conta com algumas surpresas. Uma delas será a participação de grandes nomes dos jornalistas esportivos, sabia? Aqui no programa você vai ter umas feras, alguns fizeram até questão de gravar vídeos para a gente. O primeiro vem de um grande amigo do meu coração, esse cara de beijar e guardar de longa data. Vamos ver quem é? Olá, meus amigos do SBT, José Carlos Sanches Hernandes, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, ou melhor, o talento caipira. Carlos Hernandes, meu ídolo, você não sabe a satisfação, a felicidade que eu fico aqui em Ribeirão Preto de saber que você está estreando, puxa vida hoje com o SBT Esporte. A sua área, a sua praia, você que eu considero o Osmar Santos do interior do estado de São Paulo, com todo o seu talento, a sua simpatia, o seu carisma, nada melhor que o SBT ter agora um programa de esportes. Hernandes, todo o sucesso do mundo para você, você sabe que eu estou sempre na arquibancada da vida, torcendo por você, pelo seu sucesso e nada mais justo do que a gente participar com você hoje nesse dia especial para mandar uma mensagem de apoio, uma energia bacana, legal. E olha, sem dúvida nenhuma, será um dos marcos para o SBT no Departamento de Esportes, esse seu programa que começa hoje, nesse dia 11 de março, nessa segunda-feira. Você sabe que você pode contar sempre com o seu irmão aqui, sempre comigo, a gente vai estar sempre junto. E, Hernandes, bola para frente. Olha, foi um grande gol, foi um golaço do SBT a partir de agora, ter um produto como esse e você comandando, como sempre, com o seu brilhantismo, com o seu talento, com o seu carisma. Boa sorte, sucesso, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, Carlos Hernandes, arrebenta aqui, agora no SBT Esporte. Esse é o nosso querido Jorginho Vinícius, gente. Jorginho Vinícius é uma fera, vai estar com a gente, viu? Vai ter bater, vai falar de futebol aqui, de todos os esportes. Ele que é do sistema TAT de comunicação, Ribeirão Preto, vai falar do Botafogo, do comercial, desses times maravilhosos. Será que tem mais recadinho para a gente aí? Tem, tem sim. Vamos ver quem mandou mais um, Malu, vai nessa. Alô, Hernandes, alô, meus amigos de Aracatuba e toda a região. Hernandes, quanta alegria, cara, saber que você está começando um novo estágio, uma nova fase, que eu tenho certeza absoluta será de muito sucesso, sucesso, redundância na sua vida, né, Hernandes? Agora, o fã de esporte Aracatuba e região passa, a partir de hoje, ter no SBT Esporte sempre uma forma diferente de receber a informação, uma forma alegre, uma forma com muita competência e qualidade, que é o que sempre pautou a vida, a carreira profissional do José Carlos Hernandes. Gostaria de estar aí, Hernandes, para dar um abraço pessoalmente. Estou de férias, quando eu voltar, vou passar aí no estúdio para te abraçar pessoalmente. Enquanto isso, vou acompanhando pelas lives, vou acompanhando pelo streaming, em todas as partes do mundo, SBT Esporte, uma nova forma, uma forma diferenciada da gente acompanhar o esporte aqui no SBT, para Aracatuba e região, a partir de hoje. Grande abraço, Hernandes, até a gente se ver pessoalmente. Até, Credi Oliveira, da ISPL Brasil, o Credi vai estar também com a gente aqui no SBT Esporte. Hoje o Credi só deu essa palinha, estava de férias o garoto, encontrei lá, para onde você está, rapaz, estou de férias aqui, tomando uma e tal. Falei, para, para, vem para cá para o SBT Esporte. Bom, deixa eu sentar aqui, nesse banquinho, do outro lado. Agora pode mostrar, agora está liberado. Pode mostrar, Marquinho. Mostra quem é essa fera que está aqui no nosso primeiro programa. Tudo bem? É um prazer, Hernandes. Mas o prazer é meu de recebê-lo aqui, cara. Que bom te ver, né? Que bom te ver. Esse é o Basílio, gente. Quem é que não conhece, né? O Hernandes, pô, precisamos apresentar o Basílio. Pode dizer que é o Basílio, jogou no meu time, cara. Você foi campeão com o meu time, não foi? Com certeza. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro. Não é pouca coisa, não, né? Não é pouca coisa, não. Aliás, eu estava conversando com o Basílio. É uma coisa legal. Eu vou te jogar um pouquinho na fria, mas você vai tirar de letra. Mata no peito, como você fazia. Você jogou no Santos e no Palmeiras. Os dois clubes, vamos dizer, os dois clubes maiores, assim que você jogou. E aí? Você foi mais feliz onde? Onde você gostou mais? Vamos lá, bora é sua. Olha, o Palmeiras foi o time que me projetou a cenário nacional, né? Só que eu joguei diferente no Santos e diferente no Palmeiras. E no Santos eu consegui ser campeão brasileiro e no Palmeiras, Rio-São Paulo. Então, assim, essas duas equipes me projetou e eu sou o Basílio por causa dessas duas equipes. Olha só, mas deixa eu te perguntar mais um detalhe. Eu falei essa, dando um apertão em você, mas ser campeão brasileiro naquele time que tinha... Vamos lá, vamos escalar um... Lembra alguns nomes lá? Vamos, vamos lá. Robinho. Aí você tinha o Robinho, aí você tinha o Elano, aí você tinha ali o David. Diego. Diego. Aí você tinha o Ricardinho, aquela bola ali pra gente. Então, assim, uma equipe muito forte, né? A gente conseguiu fazer um campeonato muito bom e foi legal ser campeão pelo Santos pela forma de quando a mãe do Robinho foi sequestrada, a gente conseguiu entrar na vaga dele como titular e eu consegui jogar dez jogos ali e a equipe permaneceu vencendo. Então, pra nós foi muito bom. Nós perdemos uns pontos lá. Perdemos cinco jogos. Perdemos cinco mandos de cinco jogos. Então, jogamos em Rio Preto. Nós estamos mostrando os lances aí, o pessoal está acompanhando lá. É, isso aí já é com o Palmeiras, né? Antes de ir pro Santos, né? Isso, isso. Antes do Santos, você aí jogando o Palmeiras. Isso aí já é o contra o Palmeiras. Agora me fala uma coisa. E você e o Euler, quem corria mais? Isso, era uma briga ali, hein? Pra correr. O Euler era um jogador muito rápido também. E aí até um dia brincaram, falaram assim, poxa, quem que corre mais? Você ou o Euler? Falei assim, vai ficar essa dúvida aí. Não vamos contar isso pra ninguém. Vamos deixar isso pra ficar na dúvida. Mas o Euler era um jogador muito rápido também. Tá, o Campeonato Brasileiro do Santos, só pra lembrar, foi contra o Vasco, dois a um. Foi contra o Vasco. Dois a um ponto corrido, né? Em São José do Rio Preto, né? Isso, foi ponto corrido e conseguimos, no penúltimo jogo, passar à frente do Atlético Paranaense, que estava à frente. O Atlético perdeu para o Vasco no Rio de Janeiro e nós conseguimos ganhar do São Caetano em São Caetano. Aí passamos dois pontos na frente e aí no último jogo nós conseguimos ganhar do Vasco e levar o título pra casa. Bom, gente, tem muita gente que fala do Zé Roberto, fala, ah, o Zé Roberto tá jogando aí com 40 anos, jogou, parou e tal. Mas esse meninão aqui, esse garoto, que você tá um garoto ainda, né, Basílio? Tá a vida, né? O Basílio, gente, o Basílio jogou até os 38. 38. 38. Você terminou a carreira com 38 anos. Eu queria parar com os 36, né, no Santos. Eu tava ali no auge, no Santos, eu queria parar ali. Mas aí teve vários amigos me convidando pra ir jogar nas outras equipes. E aí foi indo e foi dando certo, todos os clubes que eu fui foram campeões, subimos pra um acesso. Então eu acabei parando em 2011 no Sertãozinho, uma equipe que eu não tinha nem programado. Não tava na programação, né? Mas foi lá. O Basílio, vamos falar da rodada, a rodada agora do final de semana. Nós tivemos Corinthians e Santos. E Corinthians e Santos prometiam, né, porque, olha, não é possível que Corinthians e Santos ficaram zero a zero. E eu tava uma expectativa danada. Vamos ver os melhores momentos e a gente comenta um pouquinho desse jogo? Vamos lá. Pode rodar. A arena do Timão estava, sim, completamente lotada. E a torcida corintiana fez uma bonita festa antes do início da partida. Mas com a bola rolando, nada de gritar gol. O Corinthians criou mais oportunidades no primeiro tempo, como nesse chute de Sornosa. No começo da etapa final, foi a vez do Peixe tomar conta do jogo e assustar. Cássio falhou feio, mas Cueva desperdiçou a oportunidade. O equilíbrio no duelo foi retomado, só que ficou nisso, zero a zero. Pois é, o Tricolor Paulo do Iça segue sem convencer muito, empatou com a Ferroviária, o time do São Paulo. Léo Arthur marcou pra Ferrinha e Hernanes marcou pro São Paulo. Também com esse nome aí, quase Hernanes, o cara tem que ser bom mesmo, viu, Basílio. E em Serra Nova Dada tem time da região em campo. Hoje o Novo Horizontino recebe o São Caetano. Eu sou o Novo Horizontino desde pequenininho. Promessa de jogão, jogo que será às 5h30 da tarde. Clube do Interior briga por classificação na próxima fase. Está na terceira colocação do grupo, o B com um ponto de diferença, tá? Então vamos torcer aí pra que a vitória venha e o Tigrão esteja na próxima fase da competição. Deixa eu botar aqui o Basílio pra dizer. Eu, particularmente, não gostei muito do jogo. Não gostei, achei que o zero a zero foi fraquinho, não foi bom. Eu também achei, porque um jogo, um clássico, onde se decide, o Santos classificado, né? O Corinthians ainda precisa, sei lá, uma vitória, um empate. Mas foi um jogo bem apático, né? Só tivemos aquela chance ali, o Santos teve a chance do Cueva e aquela outra bola do Corinthians que estava impedido. Então foi um jogo muito apático, um jogo sem muitos lances de gols, né? E a gente que é torcedor e jogou quer ver mais coisas, né? Você estava torcendo pro Santos, fala a verdade. Não, com certeza. Tem muito que torcer pro Santos. Eu também estava, rapaz, ali torcendo, mas não gostei do jogo, sabe? Eu não gosto disso, era zero. Era zero. E quando é clássico é diferente pra vocês, não é? É diferente. A semana é diferente, né? Tudo que envolve um clássico se torna diferente na sua casa, familiar, amigo, no dia de treinamento, na concentração. Você foca aquele jogo. Pode ter um jogo anterior, que seja do interior, mas você foca o clássico. O clássico, né? É diferente. Você está ali animado, porque clássico é clássico, você está ali pra competir, sabe que a imprensa toda está de olho, vai falar de você lá. Cássio... Você arrebentava nos clássicos, não? Dava sorte? Eu costumava me programar e me preparar pra esses jogos, né? Eu acho que os jogos mais importantes são os clássicos, né? E quando você joga um campeonato brasileiro, você tem vários clássicos. Mas quando é um campeonato paulista, você sabe que é quatro, ou às vezes três, como está sendo agora. Então, poxa, é realmente... Eu me preparava pra fazer o meu melhor. Tá. Não perder nunca? Não perder nunca. Perdemos, né? Perdia, mas não quer perder. Mas o futebol, você quer só ganhar, né? Só ganhar. Pra, no outro dia, os amigos não ficarem tirando aquela casquinha, né? E os memes hoje, né? Pela internet, não é fácil, não. Poxa, está assim, está assim. O Brasilio, a gente vai pro intervalinho, é bem rápido. Depois você vai voltar comigo aqui, tá? Você vai ficar... Você está estreando o programa SBT. É um prazer. Esporte. Olha que coisa boa. Nós voltamos já, já, gente. Pois é, rapaziada, estamos de volta aqui com o nosso SBT Esportes. Primeiro programa nosso. Olha que coisa boa. Estreia, sempre estreia, né? Você lembra quando você estreou ou não? Não lembro. Opa, estreiei. Só que eu estreiei em Andradina. Andradina. Eu comecei no Andradina Futebol Clube, né? Olha só. E aos 17 anos eu estreiei. Gostoso, né? Poxa. Aquele frio, né? Aquele frio na barriga. Na barriga. Arrepio. Arrepio. Então, vamos ver agora. Você vai comentar depois. Então, vamos prestar atenção aqui. Nós vamos chamar essa matéria pra você. Mirasol e Palmeiras. Mirasol empatou com Palmeiras. Placar de 1 a 1. Veja aí a nossa matéria. Pode rodar. Expectativa alta. O futuro estava em jogo pro Mirasol e pro Palmeiras. O embate no Maião começou morno. Tentativa pra tudo quanto é lado. Mas a bola não queria saber de entrar no gol. O que se viu foram só alguns cartões amarelos pro time do interior. Mas mesmo assim, o Mirasol conseguiu se destacar. Criou mais jogadas. Chegou bem mais perto de sair na frente. E a torcida ficou animada com o desempenho do time. No segundo tempo, o jogo mudou. E haja coração pra acompanhar os lances. O palmeirense Borja foi derrubado pelo goleiro do Mirasol dentro da pequena área. Gustavo Gomes, na cobrança do pênalti, abriu o placar. Zé Roberto acabou sendo expulso. Bravo chutou até a bandeira do escanteio. Agora, você acha que o Mirasol sofreu um baque com o jogador a menos? Errado. Logo em seguida, Carlão recebeu um belo passe de Rodolfo. Cruzou e fez o gol de empate. Tudo igual no placar. Reagimos rápido, né? Acho que nem a equipe deles esperava. Na hora que nós tínhamos acabado de tomar o gol, teve a expulsão do Zé. E numa jogada rápida de contra-ataque, nós conseguimos fazer o gol. Bom que não deu tempo nem de sentir nessas duas ocasiões negativas. E voltamos pra partida. O jogo ganhou energia. Palmeiras e Mirasol fizeram várias tentativas, mas, de novo, a bola teimosa não entrou. Fim de jogo. Palmeiras 1, Mirasol também 1. O empate deixa o Mirasol numa situação nada confortável. O próximo jogo, que acontece aqui mesmo, dentro de casa, é contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Um confronto direto. Porque os dois times têm o mesmo objetivo. Fugir da zona de rebaixamento. Sabemos que de nada vai adiantar essa grande partida se a gente não conseguir um grande resultado contra o Botafogo. Nos livramos? Ainda não. Nos livramos. O importante é que a gente está em casa, só depende de nós. E com o ponto como foi, e a partida como nós fizemos, a gente sai fortalecido pra essa decisão. Mas, pro Palmeiras, o resultado não foi tão favorável. Ele teve a chance de conseguir a classificação antecipada para a próxima fase do Paulistão, mas deixou escapar. Teve erro. Nós não fizemos a coisa correta, não fizemos o passe certo. Quando fizemos o passe certo, a finalização foi errada. O drible no um pra um não saiu. Então, uma série de detalhes que nós temos que trabalhar e corrigir. E eu espero corrigir, sim, até o jogo de terça-feira. Por quê? Porque a Libertadores é diferente. Aí ficou bravo o Filipão, ficou bravo. Tá certo ele, tá cobrando os jogadores isso. Aliás, o Virassol jogou bem. Jogou bastante, né? Digo assim, foi um time que soube enfrentar o Palmeiras, né? Tirou proveito disso, né? É uma equipe que precisava da vitória, né? Mesmo com o Palmeiras jogando com um time alternativo, é um time grande, né? Sim. Tem a camisa, o peso da camisa. Mas o Virassol jogou bem dentro da sua casa, buscou o jogo, tentou fazer o gol. Mesmo com um jogador a menos, conseguiu ainda o empate. Deixa eu fazer só uma pergunta pra você. Não era um pênalti pro Borja bater? Ah, sim. Tá numa fase, precisava fazer um golzinho, né? Ah, sim, depois que ele perdeu aquele gol, né? Eu acho que um golzinho agora vai fazer ele criar de novo aquela expectativa de um artilheiro, né? Porque ele é um bom jogador. Ele fez os gols que tinha que fazer no Palmeiras. E hoje ele precisa fazer um gol pra... Então eu acho que ele deveria bater. Lavar a alma, né? Deveria bater o tempo. Lavar a alma. Tirar essa Urucubaca. Meu Deus do céu. Bom, gente, nós vamos pro intervalinho, rapidinho, e voltamos com mais Basílio aqui. Vamos lá. Gente, estamos de volta com o SBT Esportes. Eu tenho um recadinho pra você importante. A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista está completando 40 anos. E tem um recado especial pra você que, de repente, está aí construindo ou reformando a sua casa ou seu salão comercial. É muito importante ter um profissional credenciado do CREA pra acompanhar sua obra. Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, que é o CREA. Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica, a ART. Se tiver dúvidas, é só acessar o portal do CREA, www.creasp.org.br ou, então, www.aeanap.com.br Profissional especialista é sinônimo de segurança pra sua obra e tranquilidade pra você. Bom, e agora nós vamos continuar aqui no SBT Esportes. Deixa eu sentar aqui no meu banquinho. E nós vamos colocar aqui, viu, Basílio? Vou colocar pra falar pra você em primeira mão. Vamos colocar aqui um banco. Porque o jogador que não jogou, jogador que não jogou, nunca sentou no banco, nunca jogou, né? Na verdade. Porque sempre tem o banco, né? Você ficou no banco, tá vendo? Ficou? Fiquei, vi. Em algumas oportunidades não tinha jeito, né? É ruim ficar no banco. Você fica numa expectativa danada, não? Ah, sim, o atleta, ele quer sempre estar jogando, né? E aí você tem que ter aquela questão do treinador. O treinador, ele coloca o jogador que ali, às vezes, naquele jogo, ele vai ser melhor. Mas nenhum jogador gosta de ficar sentado. Eu ficava várias vezes sentado ali, mas sempre na expectativa de poder entrar na partida e resolver. Aconteceu isso muito no Palmeiras, no Sanz, e como você hoje tem um elenco muito grande, então, o banquinho também faz parte. Tá todo mundo no rodízio, tá? Todo mundo no rodízio. Principalmente no Palmeiras, né? Tão fazendo no rodízio. Me conta, você faz um trabalho fantástico em Andradina, na sua escolinha. Como é que é isso? Isso, é um trabalho desde 2005, que a gente vem fazendo um trabalho, não é escolinha. E dentro da escolinha a gente tem um trabalho social, né? Um trabalho social onde a gente consegue aquelas crianças que queiram estar lá, talvez menos favorecidas, então a gente procura dar uma bolsa pra eles. E até isso, eu trouxe uma camisa aqui pra você. Mas olha só, deixa eu pegar essa camisa, olha só, gente. É um projeto... Muito bom, muito bom. Onde eu mostro aqui? Vamos mostrar nessa... Olha só que camisa tá aí. Vamos falar do seu patrocinador aqui, a Sicredi. Que bom que você tá aí. É, a cooperativa Sicredi... Que tá te ajudando muito nesse projeto, né? Muito, o diretor Charles, né? E a gerente Ana, ela nos ajudou muito pra fazer com que essas crianças possam estar na escolinha do Basílio, né? Que bom, vou vestir essa camisa com o maior orgulho, pode ter certeza disso, viu, Basílio? Poxa, que bom. Agora, voltando a falar da sua escolinha, quantos jogadores você já colocou nesse mundão da bola aí? Quantos? Passa de 50, não? Tem, desde o 2005 que a gente vem fazendo esse trabalho, eu encaminhei muitos atletas pra Palmeiras, Sãs, Corinthians. Aí a gente já não tem que ter time de coração, né? A gente tem que encaminhar os jogadores pra aquela equipe que queira, né? Certo. E até pra fora do país a gente encaminhou alguns jogadores, né? Que é Portugal, que é Estados Unidos. Então, assim, o que eu posso fazer é pra retribuir a esses jovens, né? Aquilo que o futebol me deu, eu tô podendo fazer. Então, eu tenho um centro de treinamento também, onde eu tenho um campo muito bom, um campo grande, um campo pequeno e alojamentos. Quando, às vezes, vem jogadores de outros estados pra fazer essas avaliações. Olha, até alojamento você tem lá. É muito importante você dar esse suporte pra esses jovens de 15, 16 anos, tá ocioso, né? Então, é muito perigoso. Então, é melhor você encaminhar ele pro futebol que, com certeza, eles teriam uma chance melhor na vida. Que bom. Você faz um belo trabalho. Esse trabalho social do Basílio, gente, é digno de aplausos. Muito legal, muito legal. Deixa eu te falar mais uma coisa. Já que vamos voltar pro Campeonato Paulista aqui, que tá pegando fogo, evidente, que tá todo mundo. Você viu o líder do nosso time, que é o Santos, e o vice-líder, rapaz, o Red Bull. Red Bull. Você acredita nisso? Tá lá, coladinho ali com o Santos, as duas melhores equipes. O que é que você acha que leva esse Paulistão? Olha, o Santos tá com um time não com tantos medalhões, né? Mas o São Paulo faz mesmo a diferença? É, o São Paulo tá fazendo a diferença. Pra quem entende o futebol, entende que os jogadores, quando assumem aquilo que o técnico quer, faz acontecer. Então, é o que eu tô vendo no Santos hoje. Não é uma equipe tão cara como a do Palmeiras, mas é uma equipe que tá entrosada pelo seu técnico. Então, eu acho que o Santos tem grandes chances de chegar à final. Sabemos que também, quando chega ali no mata-mata, é um outro campeonato. Mas hoje aí, tá pra Santos. Eu penso... Agora, o ruim é que nós pegamos logo... Quem? Logo, o Red Bull, que é o segundo melhor time da competição até aqui, né? Não vai ser fácil. O Red Bull é uma... Não é uma grata revelação. Porém, o Red Bull, ele tem quatro equipes no mundo. Vamos dizer assim, quatro ou três equipes no mundo. E todas as equipes nos seus países estão fazendo bons trabalhos. Então, é aqui no Brasil também. Então, tem que estar muito de olho, hein? Tem que ficar de olho, tem que ficar de olho. Bom, nós estamos terminando o programa, Basílio. Muito obrigado, meu irmão. Que bom te ver aqui, viu? Fiquei muito feliz. Ele estreou comigo aqui o nosso programa, o SBT Esporte. Espero que você aí de casa tenha gostado. Vai ligando pra gente, tá bom? Nós vamos ter sorteios, brindes, muita coisa por aqui. Vamos sair juntos aqui comigo? Vamos embora. Tchau, gente. Abraço. Até. Tchau, tchau.